Então pessoal, o nosso sensor, o sensor difuso, ele é um sensor, ele é retroflexivo, ele tem dois feixes de luz, pelas quais ele se cruza um com o outro, ele vai fazer isso aqui pessoal, eu tenho um sensor bem aqui, o que acontece é que dependendo da distância sensora dele, eu falo a distância sensora, é onde ele vai atuar, cerca de 20 cm, 30 cm, ou 4 cm, a distância sensora, isso aí você tem que determinar na hora do seu projeto, e saber qual a atuação dele, esse daqui que eu estou na mão, ele é de 200 mm, 20 cm, então como é que ele funciona aqui, ele vai soltar um feixe de luz nesse sentido, e um no outro, certo? Aí, ele vai trocando, ele vai trocando o sinal dele, entre um feixe e outro, certo? Isso aí, ele é bom para quando você quer atuar um objeto, que você não vai precisar do prismático, que é o sensor, o retroflexivo, já já vou mostrar ele, né? Então, eu tenho isso aqui, qualquer barreira que entrar aqui no meio, né? Eu vou ter a atuação desse sensor aqui, certo? Aí pessoal, o sensor retroflexivo, ele precisa desse espelhinho aqui, ele depende desse espelhinho aqui, então você vai ter que pegar esse espelho aqui, e vai colocar ele na posição, certo? Ele também vai fazer dois feixes de luz, né? Aqui, eu botei meu prismáticozinho aqui, ó. Então, ele vai jogar um para cá, e ele automaticamente, como o próprio não já fala, né? Ele vai mandar de volta, né? O sinal dele é ir para cá. Então, qualquer barreira que atue aqui, ele vai acionar. Eu já fiz vídeo com esse sensor aqui, né? No meu canal tem vídeo sobre ele. E esse vídeo, né? Eu peguei os dois modelos, né? Porque a gente vai fazer um testezinho com sensor retroflexivo, certo? Eu vou fazer um projetozinho com ele agora, que eu vou ensinar para vocês, né? E nesse projeto, a gente vai acionar uma lâmpada, uma lâmpada de 220 volts, né? Lembrando que ele aqui, na tensão de atuação dele, ele é de 30, ó, com 6 volts, ele é de 6 volts a 30 VTC. Com 6 volts, ele já atua, certo? Então, se você pegar até uma fontezinha de 6 volts ou 9 volts, né? Você já pode ligar ele, né? Então, o nosso projetil é isso aqui, pessoal. O que eu vou fazer com esse sensor retroflexivo? Aliás, com sensor difuso, né? Eu tenho uma fonte aqui, ó. Uma fontezinha de 4 volts, certo? Aí, o que eu vou fazer, ó. Eu tenho aqui a fonte, né? Eu estou aqui, ó. Fase neutro, 220. Certo? Vou pegar o neutro, eu vou... Eu vou passar um contato da lâmpada aqui, ó. Aí, eu vou sair com ele e entrar no contactorzinho. E esse contactor, esse contactor auxiliar, ele vai ser atuado pelo nosso sensor, né? Nosso sensor vai estar interligado no contactor. Qualquer acionamento que tiver no sensor, ele vai acionar o contactor. E o contactor, consequentemente, vai fechar esse contato. E vai fazer com que a lâmpada acesa. Porque esse contato aqui está levando por fase. Então, tem um fase neutro, né? Como se fosse o interruptor de casa aqui, né? Quando eu aperto aqui, veja. Mas, a gente não vai usar a mão para poder fazer isso. Vai ser uma coisa de forma automática. A gente vai... O nosso contactor aqui, ó. Né? E vai mandar a gente fazer isso aí. Então, aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho o menos, né? Eu vou ligar na bobina do contactor A2, né? E o menos também, ele vai para o meu sensor. O sensor de fuso. Eu vou ligar, tem que alimentar ele primeiro, ó. E o positivo, né? Eu vou levar também para o meu sensor. Tem que deixar o meu sensor energizado, né? Aí, ele vai ter um sinalzinho, né? Que é esse cabo preto aqui, ó. Ele vai ter esse cabo preto que é o nosso retorno, né? Chama de retorno. Ele vai mandar a resposta para a gente, né? E para acionar o U, o contactor, ó. É o marrom, que é o positivo. E azul, negativo. Isso aqui já é uma normazinha, né? Eu falei sobre essa norma aí, já. Aí, esse preto, esse... Aí, aqui tá, ó. Aqui, por que fosse o marrom, ó. E é o positivo. E aqui, o azul, ó. Negativo. Aí, esse... Aqui é o preto, ó. Aí, esse preto, eu tô levando lá para o A1, ó. Certo? Tô levando lá para o A1. Então, já explicado essa parte aí. Agora, eu vou levar vocês na bancada. Eu vou ligar ele. E nós vamos acender a nossa lapidazinha. Beleza? Acompanhe até o final. Então, pessoal. Tá aqui a nossa bancada de teste, ó. Tá aqui o nosso contactor. Certo? Aqui o nosso contactor. Isso aqui, pessoal, ó. Vem pra cá. Foi um vídeo que eu fiz para a gente testar o nosso... O nosso sensor, saber se ele é PNP ou NPN, certo? Então, o que que eu vou fazer agora, ó. Antes de eu ligar ele aqui. Antes de eu ligar o meu sensor. Né? Eu já sei que... Pela informação dele aqui. Eu sei que ele é o PNP. Certo? Por quê? Porque quando eu comprei ele, eu pedi que fosse PNP. Mas se eu não tivesse essa... Se eu não tivesse essa etiquetazinha aqui, ó. Eu não ia saber se ele poderia ser PNP ou NPN. Então, o que que eu faço, ó. O que que eu faço aqui, ó. Eu vou testar ele aqui, ó. Né? Eu fiz um vídeo explicando como é que a gente monta isso aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Vou conectar um aqui, ó. Negativo, positivo, 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 ó. Para essa demonstração aqui, pessoal. Eu tô ligando ele aqui. Numa fonte de 12 volts. Porque esse LED aqui, né? Ele é a 12 volts, certo? Então, ele tá ligado aqui. Eu vou ligar aqui a fonte, né? Né? Observe aqui pra cá. Né? Que ele vai, ó. Quando eu passo a mão aqui, ó. Ele já acende, ó. Né? Aí vamos ver até a distância que ele vai acionar, ó. Eu vou trazer minha mão aos poucos, ó. Venho, venho. Ó, pronto. Já atuou. Justamente os 200 milímetros que foi recomendado, né? Que eu pedi pro vendedor me mandar pra mim. Então, tá aqui, ó. Então, ele acendeu esse lado de cá, ó. Ele acendeu esse lado de cá, né? Aí, nesse lado aqui tá escrito, ó. PNP. E nesse outro lado tá escrito NPN. Sempre que fosse NPN, ele ia mandar negativo. Como ele é PNP, ele vai mandar positivo, né? Qualquer assunto que você queira aprofundar aí, né? Você vai procurar esse vídeo no canal que tá lá bem explicadinho, certo? Então, a gente vai fazer o que agora, ó. Eu quero acionar essa lotazinha aqui, ó. Né? Vou botar ela bem aqui. A gente vai acionar o sensor e o sensor vai acionar a lâmpada. Beleza? Ó, pessoal. A nossa plaquinha lá, né? Deu lugar pro nosso... Pra nossa base aqui da lâmpada, né? Pra fazer esse teste aí. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a ligação todinha aqui agora, certo? Então, pessoal. Acompanha aí a nossa ligação. Que eu vou... Eu vou colocar essa lâmpadinha aqui, ó. Né? Ela aqui, ela é 220, certo? Ela é 220. E eu vou fazer a ligação fase e neutro pra cá, certo? Ela é 210. Tá boa. Tá boa. Tá boa. E aí? Tá boa. Tá boa. o pessoal que eu já tenho eu tenho esse aqui ó fazer um fase tem um neutro né tem uma fase aqui ó certo tem que assim ó tá chegando para mim 220 volts certo vou fazer vou ligar eu vou ligar esse meu neutro aqui ó a palavra né eu vou passar por aqui para ficar bonitinho eu vou descer ele aqui e aí tem essa hora chegar ali mas não tá aí né então que eu vou fazer eu vou chegar com ele em cima então tá aqui né agora vem aqui ó deixa eu ligar cadê aqui vou ligar isso aqui pronto tá aqui ó certo esse aqui vem para cá depois a gente bota as tampazinhas aí aí aqui esse ele vai chegar aqui ó eu vou mandar ele aqui por cima aí eu vou precisar de um contato aberto aqui ó eu vou usar o 43 e 44 certo o contato aberto aqui ó o contato aberto aqui ó o contato aberto aqui ó O que juntou lá está desligado Eu posso pegar aqui com segurança E subo o coelho aqui Esse braço aqui Não pegou direito Pessoal, toda vez que você for ligar Algum contactor, alguma coisa parecida Dá sempre uma puxadinha assim Para ver se realmente ele Ele segurou Agora pessoal O que eu vou fazer aqui Isso aqui saiu Então pessoal, vamos continuar aqui Eu peguei a fase Daqui e vim para cá E esse retornozinho eu mandei aqui para a lâmpada Igual como está o desenho lá que eu mostrei para vocês Certo Agora a gente vai ligar A alimentação dele aqui Vou pegar aqui o negativo Vou jogar para cá Certo? E um mais aqui Eu vou trazer desse fiozinho preto Ele está aqui nesse bone aqui Eu vou pegar em cima E levar por aqui Então eu vou pegar aqui O que vai acontecer pessoal É isso aqui Eu vou ligar aqui o disjuntor Na hora que esse contactorzinho bater Olha Acionado pelo sensor Isso aqui vai acender Né Isso aqui a gente vai ver se realmente O sensor está funcionando ou não Então eu desço aqui Vou descer daqui Já posso passar aqui Que eu vou precisar De vir o fio lá em cima Para ficar bem bonitinho Essa também não é daqui Essa também não é daqui Essa também não é daqui Essa é daqui Pronto Eu vou cortar daqui Com esse descascador aqui Olha Ele é muito interessante para mim Então eu vou jogar ele aqui dentro Vou jogar ele aqui dentro Então aqui a gente vai acompanhar Só mesmo isso E isso Nosso sensor Certo Agora eu vou fazer a ligação Do negativo Eu pinto ele aqui Poderia ter colocado aqui um fio Geralmente é bom A gente sempre Classificar o negativo Com uma outra cor Quando a gente trabalha Com corrente contínua O padrão é esse Marrom Para positivo E azul para negativo Isso na norma D Quando é norma ISO Ele é o preto E o azul Vou desligar aqui o disjuntor Deve que apagar umas luzes aí Pera aí Pessoal Está feita aí Já está feita a ligação Certo Já está feita a ligação A gente vai colocar o sensor Nessa base aqui Para a gente ter uma visão E uma visão melhor Essa pancadinha já é o sensor atuando Então a gente já está montando ele aqui Na base Basta fazer O sensor O sensor Ficou assim Né Então ficou assim Então o que é que eu vou fazer agora Vou energizar aqui O sensor já está ligado Certo E a gente agora vai fazer a barreira Fez a barreira A barreira Note que acendeu aqui a luz Então toda vez que essa barreira Foi interrompida Eu vou ter um sinal aqui Através desse preto aqui Eu posso acionar qualquer outra coisa Uma sirene Uma lâmpada Um contactor que eu acabei de fazer Como aqui é 24 volts E eu preciso de 220 Então o que eu faço Eu passo pelo contato De um contactor 220 volts Então eu posso trabalhar com essas duas tensões 24 volts E 220 24 e 24 Se eu tenho 24 aqui Eu mando 24 para cá Eu posso fechar um contato aqui E mandar 220 para cá Beleza Então Isso aí que eu queria mostrar para vocês Aí se vocês quiserem ver sobre Né Esse Sobre o prismático Eu tenho um vídeo Eu tenho um vídeo aí sobre ele Eu também mostrei para vocês aí Esse vídeo Então vocês acompanharam o canal Está lá bem explicadinho O funcionamento desse aqui Esse aqui Ele tem uma distância sensora maior Esse aqui Ele é para 2 metros Então o sensor Ele é classificado Pelo tipo de atuação E pela distância Que ele vai ser atingido Né Esse ele vai ser PNP ou NPN Né O diâmetro dele O que eu queroikei? O que eu quero?